Olá gente bonita! Tudo fino? Estamos de volta neste percurso do dia 2 de vim com o meu pai. Aliás, para vocês perceberem, este é o percurso que eu estive a fazer quando a volta eu venho lá por causa da camelagem e da centralina e o caralho. E por isso nós temos que contratar a gestar com este percurso. E como dizia o Colin McRae, when in doubt go flat out! E é isto que portanto vamos fazer hoje, tirar o carvel da malta, não é porque se ele tivesse bem mas é uma desculpa. E é colar gás no menino, apanhar com o vento na trama. Por isso, até já, aproveitem que hoje vai ser quinta da fundo! No! E aí, e aí, e aí, e aí! E aí, e aí? E aí, e aí! oi! cuidar bem com as bocas que as vezes tem medo e respeito Abina, não quero nada contigo Se nada fosse, business as usual, let's go Se nada fosse, não quero nada Isso com curvas é que tem piada, sempre para andar a recto não tem piadinha nenhuma Mas isso sou eu Já ia É por cima Ai Jesus, isto estás com um regadinho que nem vos digo Eu vou aproveitar os galoveiros naturais Isto aqui, se seguiria a encosto, toca a equestair Acho que vamos para os mínimos olímpicos, com todo o terreno Ai Tchau 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 Não dava a espera E aí E aí E aí E aí E aí A única razão pela qual não vou bem expresso nisto, é por causa das pedras, que vão para ajudar, e curar no meio do nada, não é nada agradável, e falta diferença própria. Olha, graus, mas meu pai está a dar um calor, Jesus! Ele tem a dar-se de força do pó, mas ele está a dar-se com quicunhas! A ver se eu ponho neste troço, que é um bocadinho mais fácil! Para mim, claro! A minha mãe já brandou, só não apanhava! A minha mãe já está a dar-se com a minha mãe, e eu vou te dar-se com a minha mãe! Tchau, tchau. Ui, é aqui que aqueles amortizões de direção dá um jeito para apanhar assustos. Tchau, tchau. 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 Tchau.